Fala galera, beleza? O Elton Bruno aqui no canal TechSense, onde você sempre absorve conhecimentos tops. Tô aqui no campo hoje fazendo uma configuração, tá? Eu vou te mostrar como é que você configura uma antena cliente pra funcionar com o CFTV IP, tá? Lembrando que o treinamento completo do CFTV IP, tá? CFTV IP 2.0 Fiber, você encontra no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas antes de tudo, você já sabe o procedimento, se inscreve aqui no canal, dá muito like nesse vídeo, muito like mesmo, que a gente vem aqui pra campo e vai mostrar pra você a configuração na íntegra, na real. Então se você quer aprender a configurar a antena cliente pra funcionar com o CFTV, a gente vai mostrar aqui pra você agora. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Primeira coisa, que a gente acessou a antena pelo IP de fábrica dela, 1001, beleza? Esse IP de fábrica aqui é o da antena, então basta você ligar o cabo no computador e acessar. Eu tenho vídeo no canal mostrando como é que você acessa roteadores e equipamentos semelhantes. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou identificar esse equipamento. Então no meu mapa de rede, tá? Esse equipamento é a CL2, tá? Não sabe o que é mapa de rede? Faz o treinamento CFTVIP 2.0 Fiber, tá? Tá maravilhoso, vai te mostrar tanto os macetes quanto o mapa de rede e outros também para o wireless, pra CFTVIP, tá? Vou clicar em avançar. O modo de configuração é Bridge, tá? Por que Bridge? Porque eu quero que ela fique invisível na rede, tá? Então eu vou clicar em avançar. Aqui eu vou desativar o DHCP e aqui está o grande pulo do gato. O DHCP tem que estar desativado para que funcione corretamente, beleza? Então eu vou vir aqui, vou colocar o IP que eu já havia programado no meu mapa de rede, tá? A máscara permanece a mesma. E o gateway também que está programado no meu mapa de rede. Beleza? Aqui o modo de operação ele vai continuar cliente e aqui eu vou clicar em procurar e pegar a antena que eu já configurei como AP. Se você quer o vídeo aqui como configurar a antena AP para fazer o ponto a ponto, coloca nos comentários. Eu quero vídeo como configurar a antena AP, tá beleza? A gente já deixou a antena configuradinha, a gente vai vir na lista. A lista é grande, aqui tem vários, 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 mas está aqui, ó, CFTV. A minha antena base está aqui, inclusive com sinal de menos 37. Está muito bom o sinal. Vou clicar em avançar, vou digitar a senha, tá? A senha que eu já coloquei na antena previamente. Beleza? Fiz isso, vou clicar em avançar. Vou modificar a senha do administrador para não ficar inseguro o sistema. Aqui também. Repete. Beleza? Vou clicar em finalizar. Feito isso, a antena vai reiniciar, tá? Esse reinício do sistema, ela já vai voltar conectada ao ponto a ponto e eu já vou absorver as câmeras aqui do outro lado, beleza? Então, para configurar a antena cliente, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais vídeos para vocês de CFTVP, principalmente de ponto a ponto, tá? Então, se você gostou, dá muito like, se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever, não dói, é rápido. E eu tenho certeza que eu não vou te importunar com outro conteúdo que não seja bom, tá? E também faz o seguinte, considera ser membro aqui no canal TechCellSone. Isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, beleza? Na sequência eu mostro para vocês aí como é que estava a conexão, beleza? Um abraço, até mais.